Música Quer foder pois sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder pois sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, se gamar eu só lamento Aqui o prazer é certo, se gamar eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Vem pra cá sem sentimento, vem pra cá sem sentimento Quer foder pois sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, se gamar eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Pega poda, jota, na piroca, na piroca sua safada É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Se tu não aguenta, chama o bem e vai pra casa Se tu não aguenta, chama o bem e vai pra casa Se tu não aguenta, chama o bem e vai pra casa É só uma botada na novinha, uma botada Quer foder com isso sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com isso sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada 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 Vem pra cá sem sentimento, vem pra cá sem sentimento Quer fuder com isso, sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Pega a ponta, chota na piroca, na piroca, só safada É só uma botada na novinha, uma botada Se tu não aguenta, chama o bem e vai pra casa Se tu não aguenta, chama o bem e vai pra casa É só uma botada na novinha, uma botada Se tu não aguenta, chama o bem e vai pra casa